O destaque de hoje é o polo aquático. Se amanhã o bastão vai ser palco da grande final do futebol, a piscina do Complexo Lorival Batista também vai receber jogos importantes durante todo o feriadão. Imagina jogar bola dentro de uma piscina bem funda, sem poder tocar os pés no chão. É isso mesmo, haja fôlego. Esse é o famoso polo aquático. E nesse final de semana, tem campeonato. Os treinos se intensificaram. Agora são três dias. Equipe titular, reservas, convidados, todos de olho no troféu Manuel Pipoca. E lugar escolhido para esse espetáculo esportivo? Parque Aquático Zé Peixe. A gente voltou a treinar recentemente, mas é como você viu ali, né? A gente jogando com um amigo que pesa mais de 160 quilos, realmente é um peso para a gente carregar dentro d'água. Mas está ficando bom, está ficando legal. Pois é, piscina olímpica, super funda, ideal para o polo. Ideal para receber o adversário vizinho. A expectativa é muito grande. É o primeiro campeonato no Nordeste de polo aquático. A gente convidou várias equipes de fora. Infelizmente, algumas não vieram. Vai vir uma da Bahia. Mas vem alguns atletas em avulso. Vem atleta de Recife, vem atleta de Natal e vem atleta de Maceió também. Além dos da Bahia que vêm jogar. Vem um time completo. Bom, só para reforçar, começa sábado, não é, João? Começa no sábado, tem uma rodada de manhã e à tarde a gente vai parar por causa do campeonato Sérgio Pano de Futebol. No domingo terão mais três rodadas de manhã, vai até o final da tarde e na segunda as rodadas finais e a premiação depois. Boa noite! Boa noite! Boa noite!